Ó, a primeira casa pegando fogo aqui, pessoal. Esse cara vai ter que pagar muito caro. Ó o barracão pegando fogo aqui. Pessoal. Ei, lança aqui pra lá, pra lá, pra lá. Tira, 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 tira. Pessoal. É triste aqui, ó. O fogo chegando aqui. E nós na pressa. Só de liga, só de liga, só de liga. O cara pode pegar aqui. Pessoal. Tá mais justiça aqui, pessoal. A casa aqui, ó. A casa pegando fogo. Pessoal. E nós na pressa aqui, pessoal. Pegando a casa, ó. Pessoal, pegando a... Fecha a porta, fecha a porta. Tá cansado, tá cansado, tá cansado. Baixou, baixou, baixou. Baixou. Pessoal. Água, joga. Só água. Vai ter o nosso menino. Abaixa, 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 lá pra baixo. Tê, 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 tê. Tê, tê, tê. Tê, tê. Aí, lá, cú, lá, cú. Lá, cú, lá, cú. Lá, cú, lá, cú, lá. Lá, cú, lá, cú, lá, cú. Não dá aí. Puta, dois. Peda só o documento. Pega só o documento. Acometo, não vou. Pegue o documento. Não dá aí. Não dá aí. Uh, tá. Por ali, esse nãocô. Por ali, esse nãocô. Olha, olha. Olha aí, olha. Olha aí, olha. Vai, olha. Vai pra baixo, vai pra baixo, vai pra baixo, vai não, vai não, ó, desce, 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 vai passar, vai passar, pessoal, quem foi culpado, vai ter que pagar, pessoal. Ó o fogo, destruiu da primeira casa aqui, pessoal, ó, baixou, baixou, tem alguma coisa, vem, vê se não pegou fogo aqui dentro, vê se não pegou nada aqui dentro, ful, vai, 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 vai. Tchau, tchau.